O que é esse local aqui não é nada que é coisa de menino aí brincando aí ó Esses latidos aí foi do outro cachorro que ficou mais atrás Verificando aqui a área toda Então teve uma vez né Eu saí com um monte de cachorro solto né Casal de Rottweiler, pastor, uma loucura mesmo Um monte, uma matilha inteira E aí quando a gente solta muito cachorro Você sabe que eles tem a mania de apostar uma corrida né Junta tudo e sai correndo assim né E aí era tipo uma rua assim né Aquela que eu gosto de fazer a caminhada com eles aí dentro do quintal No finalzinho do vídeo aí eu vou tá passando por dentro dela E aí é bem no fundão mesmo entendeu Não tem nada a ver O pessoal tem mania de entrar na cerca pra ir no banheiro alguma coisa E pegar uma fruta alguma coisa normal entendeu E aí um cara um dia nesse mesmo dia Ele ia passando né Acho que ia no banheiro pegar alguma coisa Aí eu sei que foi bem na hora que esses cachorros deram essa arrancada muito rápido né Aí quando chegou 40 metros assim dele Os cachorros deram uma freada que eu percebi na hora ainda bem né Aí quando os cachorros já iam se preparando pro arranque Os cachorros ficaram bem arrupiados né Pra pegar mesmo Aí eu falei parou Entendeu Deu assim o comando pra parar E aí Consegui controlar O cara voltou na hora O cara ficou com muito medo também né Aí a sorte foi que o cara Não já tá Não tava fazendo alguma necessidade pro lado de dentro Porque senão ia dar Problema Ia ser bem perigoso A invasão aí eu já sabia que era um alarme falso né Porque aí a pessoa ia ter que ser muito burra De querer invadir um local cheio de cachorros né Porque é perigoso Eu vou todo dia Dou uma varredura na área né Pra dar um passeio Que o cachorro tem que passear né Mas quem sai com isso Sai com uma matinha inteira aí E aí já pensou dar de cara com alguém no quintal É problema O cachorro entra no mato e a gente nem vê O cachorro qualquer coisa que vê Já sai doido aí Então a pessoa ia ter que ser muito burra E todo mundo sabe Que tem Que eu crio muitos aí Não tem como né Eu só saí com 5 Eu não levei tanto cachorro não Que não precisava não Eu já sabia o que era Só pra dar um passeiozinho mesmo Então a pessoa ia ter que ser muito burra Eu já tinha 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 que ser muito burra